O que é que você quer? O que é que você quer? Olha isso galera, o dia hoje tá assim, tá chovendo geral, chovendo o dia inteiro, consegui chegar até aqui ó, à beira da praia, caralho, hoje tá foda, tá bom mas tá ruim, tá bom mas tá ruim, tá bravo. Aí tu vai me perguntar, tá bom mas tá ruim, por que que tá bom mas tá ruim? Tá bom por que, porra, com essa chuva não existe ninguém que vai sair pra pegar comida. E tá ruim por que, pô, tô todo molhado, molhado pra caralho, aí ó, posso me proteger de tudo que é forma mas não adianta, a chuva não para, aí a gente fica assim, sopado. Mas eu já tô bem protegido, tô molhado mais por fora, tô seco por dentro, tô com tênis bom, casaco bom, calça boa, mas mesmo assim tá bravo. Mas é isso, hoje tá chovendo pra caramba, caralho, tem uma batida ali, eita porra. Galera, parece até piada, tô sem trânsito nenhum, um corta caminho aqui que na verdade o GPS me indicou, indo pela freeway, aí tudo parado. Acho que um acidente bem ali, ali na frente, cara. Não sei se eu vou conseguir sair do carro e mostrar, mas já chegou o carro de bombeiro. Porra, cara, a moral, o acidente parece que aconteceu aqui, na saída, na entrada, só pra sacanear, meu irmão. Eu podia ter ido pelas ruas. Um pouco mais depois... O nego deu o retorno e voltou na contramão, e voltei pra rua. Graças a Deus, tinha um carro da polícia dando um suporte pra galera. Não dava pra ficar ali parado não, mas é isso. Pelo menos consegui sair do trânsito, foda. 怎, dá. Sa, re, pa. Senhora, wat. Dança, dança, dança. Vem viver esse sonho, Eu te proponho, até ciponho, a gente pra jornada, com essa alegria, E quantas dias Que noites Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Dançar, dançar Galera, olha a fila De drive-thru Pra essa porra aqui, ó De donuts, tá ligado? Esse negócio de donuts Olha a fila, meu É absurdo a fila disso aqui, cara Tá sempre absurdamente cheio Só porque as Kardashians Fizeram a propaganda A parada bombou É foda, minha cara